O jornalista Lívio Galeno estava em uma reunião de trabalho quando recebeu a notícia de que uma árvore tinha caído em cima do carro dele na rua Coelho Rodrigues, centro de Teresina. Por volta de 12h40 eu cheguei no meu local de trabalho, fui almoçar por volta de uma hora eu fui ter uma reunião com o meu chefe por volta de uma hora faltou energia então eu só percebi pouco tempo, uma meia hora depois a movimentação do pessoal do meu trabalho falando que uma árvore tinha caído mas em nenhum momento eu tinha me atentado, poderia ter sido o meu carro Outros carros que estavam estacionados quase foram atingidos De acordo com testemunhas, o que pode ter provocado a queda da árvore foi uma explosão naquele transformador da Eletrobras já que os galhos estavam triscando na rede elétrica Galhos estavam pendurados nos fios Ao lado tem outra árvore que também está colada a fiação O jornalista entrou em contato com vários órgãos responsáveis para resolver o problema Já acionei S-Trans, S-Trans veio, deu uma olhada no trânsito e já foi embora porque acharam que não tinha nenhum perigo para o trânsito, a árvore onde está Acionei a C-IP-TRAN que disse que ia demorar, que eu aguardasse Acionei a Eletrobras que sem vir aqui, disse que a árvore tinha caído só Durante nossa reportagem, viaturas da S-Trans e da Eletrobras passaram ao lado do acidente mas não deram assistência Quero que o responsável pela poda dessas árvores venha, faça a poda porque nós ainda temos galhos encostando na fiação elétrica Isso pode se repetir, é uma tragédia anunciada se ninguém fizer nada, isso pode se repetir Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá